O Bom de Santos está de volta com dicas excelentes para o seu fim de semana. Pense em uma cidade que sempre tem programação bacana. Santos é top! E por falar nisso, o prazo para a votação do prêmio Top Destinos Turísticos foi prorrogado. Agora você tem até o dia 30 de novembro para entrar no site votetop.com.br e indicar Santos como a cidade do seu coração. E vamos de agenda! O Muzinho Comando esquenta desta sexta com muito samba e pagode no palco do Bacará. O Carioca promete uma noite para dançar e se divertir muito. No sábado também tem show animado com Sidney Magal. O Eterno Cigano está em turnê comemorando 50 anos de carreira. E além dos clássicos, vai apresentar sucessos de outros artistas. E o amor... Para quem adora o repertório de Nando Reis, sábado tem show do cantor e compositor no Mendes Convention Center. É aquele tipo de apresentação que você canta junto com o artista do início ao fim. Atenção galerinha que é fã da estrela Tim Larissa Manoela. Domingo ela apresenta Up Tour, um super show no Arena Santos. A mocinha vai cantar e dançar muito bem acompanhada por sua banda e bailarinos. E vai ter circo e teatro para as crianças também. O Dia Delas é uma peça que acontece no dia de folga de duas palhaças. Nesse tão aguardado dia de descanso, elas resolvem esquecer um pouco da rotina do lar. Filhos, trabalhos, maridos... Alguma mamãe aí se identifica? O espetáculo Olé é uma mistura de dança de rua com a sensualidade e tradição da música espanhola. As apresentações acontecem sábado e domingo no Teatro Municipal. Horizonte, união, liberdade, dança e amor. O espetáculo Hulda, inspirado na trajetória da fundadora, comemora os 40 anos da Cisne Negro Companhia de Dança. Trata do amor e da dedicação a um sonho, a dança. Alguém imagina que a produção de açúcar envolve princípios da física, química e da matemática? Neste sábado você vai conhecer mais sobre esse processo produtivo na palestra A Matemática do Açúcar, no Engenho de São Jorge dos Erasmus. À noite acontece uma sessão de videomapping, projeção de imagens em sincronia com trilhas musicais, no espetáculo História, Luz e Som, Memórias de um Velho Engenho. E semana que vem estaremos de volta com mais um vídeo. Mas você pode consultar toda a programação a qualquer hora no portal turismosantos.com e nas redes sociais. Tchau, tchau!